Bom dia, bom dia com fé pra você que está na 105FM e a gente vê tanta coisa ruim neste mundo, tanta violência, tanta maldade, tanta desigualdade que bate aquela tristeza, aquela dor, aquela preocupação no coração. Mas o que nos diz a palavra sobre isso? Salmo 37, está na Bíblia, Salmo 37, não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor, faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor, aguarde por ele com paciência, não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira, rejeite a fúria e não se irrite, isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados. Mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco tempo, um pouco tempo e os ímpios não mais existirão. Por mais que você os procure, não serão encontrados. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Esta é a palavra de Deus. Salmo 37. Então, não se preocupe com os injustos, com os ímpios, com os malvados, mas se preocupe sim em fazer o bem. Se preocupe em seguir na justiça, no caminho do amor e não se desviar do amor, não se desviar da verdade. Se preocupe em não se deixar manipular pelas coisas erradas deste mundo e como tem manipulação. Então, segue adiante, vivendo com justiça, com verdade, com amor e procurando fazer a vontade do Senhor. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe também a água que você colocou perto do rádio, através dela seja hoje lavado, purificado, restaurado. Deus de bondade, através desta água, afasta todo o mal. Lava, cura, purifica, Senhor. É o que nós te pedimos. Ó Deus de bondade, abençoa esta família, afasta todo o mal desta casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais um bom dia com fé. Bom dia com fé. Padre Abério Cristi.